Opa! Você já teve, e eu acho que você já teve, um aluno que é ruim de ritmo? Pois é, na verdade, não tem aluno ruim de ritmo. Porque se você tiver a maneira certa de trabalhar com ele, fica fácil. Você vai ver que você não vai ter mais aluno ruim de ritmo. E eu vou te falar nesse vídeo como eu faço para que eu não tenha esse problema. Eu não tenho, de verdade. Não tenho. Quando acontece, é pontualmente, e eu vou te explicar como eu resolvo, e você vai entender. Bom, vamos lá. Por que o aluno erra ritmo? Você sabe me dizer? Deixa nos comentários aqui. Deixa nos comentários se você já sabe antes de eu te falar. Quando eu vou falar para o aluno, eu sei que você está errando ritmo nesse lugar aqui. Não é isso que eu quero dizer para ele. Sabe o que eu falo para os meus alunos? Eu falo, fulano, você não está escutando as gravações das músicas. Você não escutou a gravação desse exercício. Você não escutou a gravação dessa música. Porque se o aluno escuta bastante, ele consegue interiorizar o ritmo e na hora de ele tocar, fica fácil. Então, quando o aluno erra ritmo, erra ritmo de errar feio, de não saber o que está fazendo, ele se entrega para mim que ele não está ouvindo as gravações. Eu trabalho muito com gravações. Sempre, sempre. Isso é uma coisa também da metodologia Suzuki, que eu aprendi. O método Suzuki é baseado em o aluno escutar gravações. Então, se você não viu ainda, tem um vídeo que eu falo sobre a metodologia tradicional e a metodologia Suzuki e explico o que um e o outro é baseado. Se o seu aluno está errando o ritmo, ele não está ouvindo o suficiente aquilo que você quer que ele toque. Afinação é a mesma coisa. Se o aluno está errando afinação, umas coisas nada a ver de afinação. É claro, se ele pôs um pouquinho fora a afinação aqui e ali, é normal. Você vai corrigir ali, chamar a atenção dele. Mas, se ele está fazendo um dor sustenido, onde é natural, é porque ele não ouviu. Trabalhe com boas gravações. Foi por isso que eu criei lá no canal Dicas para Violinistas, eu criei a playlist Suzuki 1, 2 e 3. Eu gravei todas as músicas, tentei gravar num tempo mais lento, uma ou outra acabou ficando um pouquinho meio rápido. Para que os alunos possam escutar bastante vezes ali, gratuitamente ali na internet. Eu também compartilho gravações com todos os meus alunos. O pessoal que é do curso Escola de Professores, onde eu ensino como trabalhar o método Suzuki. Se você, inclusive, quer saber mais, procura. Aqui o link está na minha bio do Instagram. Ou me manda uma mensagem, que eu te mando o link para você conhecer. Por R$99,00 por mês, você consegue aprender como utilizar o método Suzuki. Como ensinar uma criança do zero. Tá bom? Então, se você tiver interesse em me enviar uma mensagem, eu procuro o link aqui. Lá dentro do nosso curso, eu compartilho com eles áudios. Sempre. Tem muitos áudios. Acho que, sei lá, deve ter mais de 100 áudios que eu compartilho com os professores. Porque eu ensino passo a passo e tenho que usar aqueles áudios para fazer os exercícios. Tá? E aí o relato que eu tenho dos professores é... Ricardo, depois que eu comecei a utilizar os áudios, que eu comecei a cobrar dos alunos, eu não tenho mais alunos que erram o ritmo. Eu não tenho mais alunos que fazem afinação nada a ver. Porque eles escutam muito, interiorizam o ritmo, a afinação. E na hora de tocar, isso fica muito mais fácil. Ok? Então, você quer que o seu aluno fique bom de ritmo? Dê uma boa gravação. Ah, não tem na internet? Pega o celular. Hoje todo mundo tem o celular. Tem o WhatsApp. Grava na aula e manda para o seu aluno. Eu faço isso direto. Toda semana eu estou gravando alguma coisa para alguém, para o Bruno, e mandando também. Tá bom? Se ele escutar muito, ele vai acertar o ritmo e ele vai... Sem metrônomo, tá? O metrônomo eu uso com alunos do volume 4. Até o aluno chegar no volume 4, tudo que eu uso sempre é gravação. Uma boa gravação substitui qualquer metrônomo. Tá bom? Quando ele chega no volume 4, ele já tem um nível para poder trabalhar com o metrônomo. Fora isso, ele não vai saber, ele vai se atrapalhar, ele vai estimular, ele vai ficar achando ruim. Então, utilize gravações e o seu aluno não erra mais ritmo e vai melhorar muito na afinação. Tá bom? Se você gostou, deixe seu comentário, interage aqui, deixe seu like, comenta, se inscreve, segue no Instagram. Vocês interagem daí, capricha daí, que eu entendo que vocês estão gostando e eu capricho daqui. Tá bom? Muito obrigado e até mais. Tchau.